Pegadinha no Jô Clemerson esse domingo, vamos rir, vamos rir! Vamos ver. Vamos ver. O que vocês estão precisando? A gente tá procurando tecido pro casamento, pras coisas, os convidados. A decoração é uma sala, tá? Oi, moça, tudo bem? Bom dia. Bom dia, você pode me ajudar? É que eu customizo roupa e eu tô precisando de um tecido igualzinho a esse daqui. Mas assim, o tecido tem que esticar bem mesmo, sabe? Você pode pegar um desse pra mim? Eu tenho ele lá na frente. Ah, tá. Então aproveita aqui, moça. Eu levo pra você. Eu tô olhando pra ela. O que você tá olhando pra ela? Eu tô olhando pra ela. Eu tô olhando pra ela. Eu tô olhando pra ela. Normal. Moça, não é uma roupa. Moça, é porque ela precisa olhar certinho. Não pode ir mal, tecido. Quem ela vai pegar no seu tecido? Ela vai mostrar pra você. Você não precisa tirar a roupa. Calma, calma. Não, calma. Eu tava olhando. Eu não tava olhando. Pode ir lá pra fora. Porque não pode errar, tem que esticar bem assim. Tenho esse daqui que é bege, tenho esse rosa e tenho esse azul. Acho que pra ela tinha que ser uma cor mais neutra. Aí pode ser esse bege, só que aí eu tenho que saber o tamanho lá da mesa, porque ele tem 3 metros de largura. Eu não lembro. Tá 36,80. Dá licencinha. Amor, tudo bem? Eu tô precisando de um tecido igualzinho. Será que eu preciso fazer um vestido a cópia desse? Ela tá me atendendo. Não, mas é porque eu tô com mais pressa, moça. Ah, eu também tô com pressa. Você tem desse tecidinho? Não tem. Ah, então tá. Tá louca. Deixa essa roupa. Tá louca por quê, sua avô? Tira a roupa no meio da outra. Deixa a roupa. É só pra ela levar. Não, para de olhar. Deixa essa roupa. Deixa essa roupa, tá doida. Não quero, não quero te vestir. Ela tem que levar. Porque como que ela vai saber o quanto o tecido que é? Sim. Para de olhar agora. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.